Olá, hoje o Estação Cultura destaca a música. Daqui a pouco, ao vivo, teremos Cida Moreira e Felipe Cato aqui no estúdio. E começamos esta edição falando do painel Funarte Bandas. Anualmente, a Fundação Nacional de Artes realiza este evento com o objetivo de aprimorar o conhecimento de instrumentistas e regentes de banda de todo o Brasil. Uma das cidades que vai receber o painel este ano é Guaíba. E para falar sobre o evento, eu converso agora com Pedro Figueiredo, Pedrinho Figueiredo, diretor da Discoteca Pública na Turri. Tudo bem, Pedrinho? Tudo bem, pai. Muito obrigado por receber. Aqui, vamos fazer uma distinção aqui. A gente está falando de um tipo específico de banda, né? Não estamos falando de uma banda de rock, um grupo musical reunido em torno de um... do que se chama banda, né? Mas tem de bandas marciais. bandas marciais e bandas sinfônicas, né? O painel, ele trata dos dois, né? A banda marcial é aquela caminha que marca, né? E hoje em dia é cada vez mais rara, né? E nos Estados Unidos, com um movimento maravilhoso que faz informações e tudo mais, nós temos aí os brasileiros navais, né? Que fazem coisas incríveis, né? Formam letras, palavras e tudo mais, né? E a banda sinfônica, que é aquela banda de apresentação parada, né? É uma coisa mais formal, até sinfônica. Se a gente fosse tentar exemplificar aqui no âmbito local, uma banda marcial, por exemplo, uma banda de uma escola, de um colégio. Isso. Aquela... os estilos de 7 de setembro, né? As bandas passando ali, são bandas marciais. E uma banda sinfônica, talvez a banda municipal? A banda municipal, né? Que está... não, na verdade... A banda da Brigada Militar? É, tem uma coisa também da formação de instrumentos, né? Falta uma complementação, né? Inclusive muitos músicos anseiam por isso, né? Que a gente pudesse ter a banda municipal transformada numa banda sinfônica. Inclusive, é uma das coisas que mexeu para que eu tentasse fazer essas conexões com a Funarte. Foi exatamente isso. Foi alguns músicos me falando da preocupação deles em ampliar e ter um momento de banda mais robusto. E para você tem um caráter também um tanto sentimental esse evento, né? Porque você, pelo que estava me contando, começou a sua vontade de ser músico a partir de um momento que viu uma banda passar, né? Eu vi uma banda. Vendo a banda passar, né? Eu comecei a pedir em casa e pedir a tocar um tambor. Tinha três anos. E aí ganhaste um... Aí ganhei um tambor. Dali, aos cinco anos, comecei a iniciação musical e sempre me mantive perto. Sempre participei dos edifícios do 7 de setembro, sempre me encantei. Tive a oportunidade de ver algumas boas bandas, inclusive a banda dos Cruzeiros Navais, né? Então, esse processo que agora acontece em três cidades por ano, promovido pela Funarte... Sendo na Embragança, no Pará, do Aiba, aqui no Rio de Janeiro do Sul, e Aracaju Sergipe. Eu acho que a gente está muito bem servido, né? Guaíba agora com catamarã, a gente vai ter aquele charme, né? O pessoal sai daqui de Porto Alegre, pega o catamarã, chega lá, a gente vai ter um transporte para levar-os até a escola. A escola, um lugar maravilhoso, que a gente tem a oportunidade de poder concentrar todas as aulas num único espaço e também poder ensaiar uma super banda com mais de 200 integrantes aí, porque pretende-se ter pelo menos 330 alunos. Isso pode passar um pouquinho, né? Quem pode participar? Quem pode participar? Pessoas que tenham um conhecimento de música médio ou pelo menos bem iniciado, né? Que leiam partitura, participem ou não de bandas que interessem. O que é legal é que além dos instrumentos de sopros que compõem uma banda, também incluindo aí a percussão e a percussão sinfônica, nós vamos ter a parte de manutenção de instrumentos, vamos ter escrita, porque orquestrar para uma banda sinfônica é diferente de orquestrar para uma orquestra de câmara, alguma coisa assim. Então, a parte de escrita para a banda e regência e prática de ensaio também, como se ensaia uma banda. Então, são 11 professores durante 5 dias. Só para se ter uma ideia, então, de alguns dos cursos, né? Arranjos para bandas de música, percepção musical, percussão, bumbo, tarot, prato, técnica para instrumentos de sopro, para instrumentos, trompa, saxofone, flauta, regência, né? Isso. Cursos que vão ocorrer sempre de 17 a 21 de julho, lá em Guaíba. Lá em Guaíba, durante o dia todo. É um momento também que as bandas vão se reunir para trocar experiências? Com certeza, com certeza. Ele acontece no mesmo momento em que o edital das bandas da Funarte, que premiava alguns grupos com uma verba para aquisição de instrumentos, acabou de ser entregue. Então, nós estamos recebendo de todo o Brasil, duas pessoas, minimamente, pelo menos duas pessoas de cada banda dessas que foi beneficiada pelo edital, comparecerá aqui. Então, nós vamos ter assim uma troca. Hoje, nós já temos gente de Santa Catarina inscrita, já temos gente do Paraná inscrita, temos 130 e poucas inscrições. Inscrições até quando, Pedrinho? A ideia da Funarte é divulgar 15 dias antes do início, ou seja, no dia 2 de julho, uma lista com os selecionados, tá? Ainda haverá uma triagem, porque como normalmente a procura é muito grande, talvez a gente não consiga receber todos. Então, peço que um dos sistemas de escolha poderá ser também o prazo de quando a pessoa se inscreve. Local para se inscrever? O melhor é o painel bandas Funarte, o e-mail está aqui. O e-mail, vamos lá, não é? É no site da Funarte. No site da Funarte. Bom, enquanto você procura aí, eu vou estar dando o serviço, tá? Painel Funarte de Bandas, de 17 de julho a 21 de julho, lá em Guaíba. Então, inscrições? Inscrições. Painel de Bandas Guaíba, 2013, arroba gmail.com. No telefone 3221-7104, que é o telefone da Discoteca Pública, na Torrinho, na parte da tarde. Que fica ali na Casa de Cultura Marequintana. Quarta tarde. Na rua dos Andradas. 736. Obrigado, Pedrinho, pela sua participação aqui. Prazer, muito obrigado. Espero contar com todos aí até o dia 12 de julho, fazendo inscrição para o painel de Bandas. Beleza. E em cartaz, na sala Álvaro Moreira, uma montagem de um texto do criador do Castelo Rá-Tim-Bum. O que está falando aqui na Casa de Cultura? Então, vamos começar a falar. Obrigado. 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 no bloco, um bate-papo com Cida Moreira e Felipe Cato que se apresentam este final de semana aqui em Porto Alegre. É um instante só. Alegre Cida Lulida Angel, we can't live, we never try Angel, you're beautiful But can it just be fine Angel, I still love you Remember all those nights, bright All the dreams we held so Sent you all of them so Let the realest work in your healing Angel, Angel, where will we live from beyond Angel, I don't know Is your quit Angel, I don't know So The O que é isso? 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 Mas eu não quero não, porque sou nosso filho Que legal! Felipe, além desse projeto com a Cida, como é que tá a sua carreira? O que você dá pra preparar? Tá tudo muito legal, a gente realizou agora um sonho muito grande que era de gravar um DVD, né? Então agora, a partir de terça-feira, vai estar nas lojas Meu primeiro DVD seria o Vivo, com músicas do Fórego, músicas do Saga e também músicas inéditas A gente trouxe músicas minhas inéditas, músicas novas que não estavam em nenhum dos outros trabalhos E é um disco bem bacana, tá muito, muito, muito bacana Sai agora dia 18 de junho E daí a carreira de cantora, de atriz, no teatro e no cinema? Eu trouxe muita coisa, né? Então, eu tenho esse show com o Felipe Cato Eu continuo fazendo a Dama Indigna ainda Estou fazendo o Instituto de Sérgio, diretor de São Paulo E vou agora pra Campo Grande Eu tenho várias coisas, várias frentes pra fazer A gente tem agora uma circulação da Funarte com o Cabarese A direção do Humberto aqui de Porto Alegre Humberto Vieira A gente reestreou, depois de 35 anos, no lendário espetáculo O Teatro do São Rico canta Brecht Vile Já tá fazendo a sua sexta temporada agora em Porto Alegre, em São Paulo Você tinha que relançar aquele disco que você canta Brecht? É, a sua metade vai sair daqui a dois meses Em ceder, graças a Deus, finalmente Olha E além de tudo, isso é esse mog, esse filme lindo que eu fiz Que teve uma carreira maravilhosa Que esteve aqui em Gramado 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 Então, já circulou em outros festivais E agora foi disponível pra mostra do Paris Cinéma Então, a gente vai pra Paris pra estreia Eu sei que é, né? Olha E eu vou fazer, no segundo semestre, um filme longa Com direção do Guilherme Weber Um grande filme chamado Deser Estreiei um outro espetáculo Chamado Canções Fatais Que vem em Porto Alegre agora em agosto A música de Vicente Celestino Com um grande pianista e cantor chamado João Leopoldo Que ninguém conhece aqui ainda São dois pianos e duas vozes Tantando a obra espetacular do Sucesso Celestino E é só isso Só isso, é pouca coisa, né? Eu tava lembrando do que se move É o filme do Caetano Gotá Caetano Gotá É o filme que teve críticas maravilhosa É um jovem diretor Tem uma carreira linda no Brasil todo É, e é incrível como a música Tem um papel decisivo também ali, né? No filme Uma música estranha Uma música É de uma geração Com a geração do Felipe A geração do João Leopoldo A geração de outros cantores E atores Que é uma geração Uma geração que estuda muito Uma geração mais consistente, eu acho Culturalmente E eu Eu como já uma pessoa muito mais velha Eu gosto de Também beber dessa fonte da juventude Estamos todos aqui bebendo disso, né? Legal Lembrando então que o show Eviscerados acontece sábado e domingo No Teatro São Pedro Ali na Praça Maricel Deodoro Sem número A famosa Praça da Matriz E claro Pra encerrar o Estação Cultura Dessa sexta-feira A gente convida A Cida E o Felipe Castro Pra mais uma canção E nós nos despedimos Tchau Bom final de semana E até segunda-feira E pra encerrar Tchau 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 Tchau